Salve salve pessoal, agora no final de semana a gente teve muitas chuvas aí no agreste pernambucano cidades como Santa Cruz do Capibari, Caruaru, cidade do sertão também foi atingida por muita, muita água infelizmente isso é uma realidade que vai se repetir ao longo dos anos principalmente quando chegar o inverno aí a gente tá começando o outono hoje a tendência realmente é que se chuva mais a governadora Raquel Lira anunciou aí que vai pegar mais de 20 milhões aí pra investir na defesa civil, nos bombeiros e aí ela fala um pouco sobre uma coisa como se fosse assim de não, prevenção estruturação pra se evitar as tragédias que tinham acontecido por causa da chuva em todo o estado e eu fiquei pensando assim, a defesa civil ela age diante de desastres ela age aí, claro, fazendo vistorias em determinados imóveis pra saber a situação e eu achei muito estranho porque a Raquel Lira não falou em nada de estruturação das cidades do ponto de vista de drenagem por exemplo, de estruturação das margens dos rios de plantio de plantio de plantios de plantio de mata ciliar nas margens dos rios porque isso foi afetado lá é basicamente aí o transbordamento de rios é que vai afetar bastante e nada disso foi falado pela Raquel Lira infelizmente mais uma aí uma declaração muito vaga é muito quase eleitoreira né, eu acho da Raquel Lira Infelizmente, o governo de Jacareira continua bastante atrapalhado.